Desde pequena ela cuida da mãe, depois ela vai para o rádio, ela trabalhava em uma loja, comércio, e aí chegou um homem, uma mulher, que descobriu a voz dela, que era boa, e ela foi trabalhar em rádio. No rádio ela quer conhecer o Mazzaropi e daí, tudo bem, começo da televisão, toda essa parte. Então não é à toa que os pioneiros da televisão aqui, mas essa velha guarda foi muito amiga mesmo dela, apesar dela ser um bicho do mato mesmo, mas ela fala que foi assim que tudo começou. Ela trabalhava, daí tinha a voz dela, que realmente era bem bonita. Acho que da mesma forma, quando ela chegou, ela chegou jovem e teve um grupo que a acolheu, e depois ela vai se tornar mais velha, e ela vai acolher vários outros que também vão ter um vínculo forte com ela. Eu acho que é bonita essa relação dela com a classe artística. Minha mãe trabalha na televisão, a memória que eu mais tenho é da televisão. Os amigos sabiam, a mãe trabalha na televisão e fazia aquele negócio. E eu falava, bom, tudo bem, mas não tinha a dimensão disso, de como aquilo extrapolava. Talvez o fato da minha mãe ter trabalhado com o Mazarop tem uma dimensão pública que às vezes foge da gente. Na época ela era desquitada do meu pai. Então, apesar de eu ter sido criado pela família do meu pai, quando teve o divórcio, quem vai me criar é muitas vezes a minha bisavó e tal, porque a minha mãe trabalhava e deixava eu com a minha avó, que morava na mesma rua. Uma mulher, atriz, que já tem uma caga, de pessoas olharem, não, é atriz, não sei o quê. Porque, né, desquitada, né, nos anos 60, 70, né, já era uma coisa forte, acho que é uma carga que ela teve que aguentar. Eu como filho, posso dizer, era super mãe. Super mãe é cuidar muito, né, talvez pelo fato dela ter que trabalhar e ter um filho, né, filho único. Então, ela cuidava muito de mim, né, e todos, assim, buscava o máximo, tipo, tem que ir para a escola, tem que ter dinheiro do lanche, tem que ter, sabe, muitas vezes. Mas ela sempre deu o máximo para, assim, pensar primeiro em mim e depois nela, né. Assim, o próprio fato de eu estudar na escola, no Mackenzie, na escola privada e tal, né, e tudo, eu vi que ela teve que fazer um esforço grande para prover tudo isso, né. Mesmo depois que eu me formei, eu ainda fiquei desempregado, ainda fui estudar filosofia, né, e ela foi a que, né, apesar de todas as coisas, ela bancou. Então, acho que eu devo muito a ela, assim. Assim, os fãs e tal, eu vejo que, lembro que quando ela andava, assim, na rua, chegava uma pessoa, você, né, e ela ficava toda tímida, né, era um bicho do mato mesmo. Ela tinha, assim, uma coisa que eu acho que eu dei dela, né, é um pouco de timidez, né. A gente fala, puxa, né, artista tímido, incrível que pareça, né. Ela era muito tímida, né, eu acho que isso talvez possa ter atrapalhado um pouco a vida, porque um artista ir numa festa, né, e conversar com as outras pessoas, ele tá lá fazendo marketing dele, né, tá, de certa forma, se colocando, ó, me chama para trabalhar, né, e eu vejo que ela não ia, não ia de jeito nenhum, não tem vestido, não tem coisa, ela fugia de todas as formas, né. E eu vejo que, às vezes, talvez pelo respeito que as pessoas tinham, né, pelas amizades dela, que ela conseguia os papéis, os empregos, né, mas apesar do jeito dela de se retrair, de não querer, né, de participar, né. Eu acho que isso que vocês estão fazendo é ótimo, né, talvez, né, justamente por isso, né, porque vai, talvez, mostrar, né, um pouco do trabalho dela, que eu mesmo fico abismado, né, de quanta gente que tinha interesse no trabalho, né, que acompanhava, que sabia das coisas. A rotina que, nossa, né, era muito, a minha mãe gostava muito de cozinhar, por exemplo, né, ela fazia doces, assim, tinha a coisa da família, ela fazia fios de ovos, não sei, né, um negócio que demorava um tempão, e ela fazia, e aí todas as festas, ela ficava, né, um dia anterior, ela cuidava desses fios de ovos, mousse de chocolate, né, e fazia, toda festa, ela sempre fazia isso, né, até hoje adoro mousse de chocolate. E eu lembro que cozinhar bem, principalmente doces, era uma característica, né, da minha mãe. E ela, assim, com relação à escola e tal, né, assim, eu estudei no Mackenzie, depois eu estudei no Mackenzie de novo, em engenharia, né, e, assim, sempre eu levava os amigos para casa, né, então, e os amigos adoravam, minha mãe, né, gostava, a minha casa era, assim, com relação à casa deles, era menorzinha, né, mas eles gostavam de ficar lá, né, eu lembro que eu morava ali na Falha Lima, era sócio da Hebraica, e os amigos eram sócios da Hebraica, então eles iam comigo e eles ficavam em casa, depois os colegas, quando a gente estudava engenharia, antes da prova, né, ficavam em casa, e ela fazia comida para eles e cuidava deles, né, cuidava, ô, come, não sei o quê, fica, e fazia comida para todo mundo, assim, e eles gostavam muito dela também, né, ela é uma coisa que é meio que o centro do, né, da gente estudar, né, a gente estudava nem em casa mesmo, isso era interessante e talvez por ela ter, por ela ser assim, né, por ela cativar esse tipo de coisa, né. Eu ia na estreia, muitas vezes, quando eu não era na estreia, ele dava várias entradas, e eu ia com toda a turma do prédio, né, é interessante, né, eu lembro que alguns filmes, eu lembro que ela tinha me levado, eu era pequenininho, ela tinha me levado no estúdio para ver, então é claro que depois você vê o filme, você lembra que você tinha entrado no lugar, né, mas é o Mazaropi, eu conheci o Mazaropi, tudo, né, na fazenda, né, eu lembro que tinha um filme que tinha uns macaquinhos, né, e o macaquinho era também, eu lembro que eu via lá o macaquinho, né, uma coisa que a gente ficava aguardando, tá, essa cena em particular eu lembro que eu estava ali vendo, né, e é interessante, né, uma coisa para uma criança, né, ver isso, dando, eu lembro, eu lembro, eu tenho conversado com o Mazaropi, né, me levando lá, assim, todos os colegas dela de trabalho tratavam super bem, por gostar mesmo da minha mãe, né, então é o filho, então eles, é, a própria classe artística, né, eu acho que eles são muito, assim, motivos, né, sei lá. É que a minha avó, por parte da mãe, teve um caso com o Almeida Prado, com o Antônio de Almeida Prado, e que, é, aí nasceu a minha mãe, é, e que daí a minha mãe nunca vai assumir, assim como eles não assumiram, né, talvez ela nunca assumiu o lado dos Almeida Prado, é, nunca conversou comigo sobre isso, era um assunto meio que, que fechado, né. É, o que eu vejo, assim, em geral, né, uma, é, com relação às outras pessoas, principalmente a classe artística com relação a ela, né, acho que eles tinham realmente uma admiração pela minha mãe, talvez por ela ser mais velha, então você via aquele artista que tava super, né, em evidência, aquele, né, e que tratava a minha mãe como se fosse uma mãe, né, tinha um vínculo forte, né, com ela, e a classe artística, eles tinham, eles deram uma bolsa, uma espécie de uma bolsa pra, pra ela, né, porque na época eu tava desempregado e tal, e ela, inclusive, quando ela morreu, ela tá enterrada no, acho que cemitério do Burumbi, é, né, e tem lá um jazil que é do pessoal da classe artística. A classe artística é a classe artística. A classe artística é a classe artística. A classe artística é a classe artística. Legenda Adriana Zanotto